O que é que te levou para as Forças Armadas? O que é que te influenciou a seguir carreira militar, né? Desde cedo você quis, teve alguma influência na sua família, né? Fala um pouco sobre isso aí, cara. Rapaz, é uma longa história, uma longa história. Então vamos lá, começar o começo. O meu pai, ele foi terceiro sargento do exército. Entrou recruta em 8.6, no Batalhão de Guarda, aqui em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E aí, o Batalhão de Guarda, você sabe, né, Tiago? Infantaria, fez CFC por formação de cabo de infantaria. Não teve vaga para sair cabo. Sabe que isso acontece no exército, o cara faz o curso de cabo e não sai. E aí, alguém ofereceu a ele a oportunidade de fazer o CFC de intendência. Que teria vaga, aí ele fez um segundo CFC de intendência. E acabou saindo cabo, fez CFC de infantaria, CFC, né? Sargento temporário. E ficou quatro anos e seis meses, mais ou menos, no exército. Até que, na época, veio uma lei do Fernando Polo. E aí, acabou que ele teve que ir na rota, né? Não ficou... Provavelmente, ele poderia ser QE, né, hoje? Poderia ser QE, mas aí... Ah, eu imaginei que ele fosse QE, então ele foi sargento temporário. Foi na rota nessa época aí, foi na rota. Assim, cara, o meu pai, ele nunca falou pra mim sobre o exército, não. Nunca me influenciou, nunca... Diretamente, né? Não, porque o exército aí, nunca. Só que ele era muito rígido comigo. Muito rígido. Ele sempre foi, desde pequeno, muito rígido. Ele me criou como pra eu ser 0-1 da man, sei lá. Não, entendeu? Ele era muito rígido comigo, desde sempre, desde sempre. Mas tem outra coisa que foi crucial pra minha partida pro militarismo. Na minha igreja, cara, quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, eu comecei a tocar violão. Comecei a aprender a tocar violão. E na minha igreja, os músicos da igreja, o baixista, o baterista, pessoas assim, que eram músicos da igreja e eram pessoas, na igreja, pessoas assim, íntegras, importantes, pessoas que se destacavam, eram voluntárias, faziam coisas. E o que acaba com o jovem de 15 anos, né? Vira um espelho, né? Pô, meu farol é ser um cara que nem aquele cara ali. Todos eles eram militares. Um é sargento da marinha, músico, baterista. O outro é sargento do exército. O outro é bombeiro. E a gente fazia acampamento com os meninos, ia pro mato com as crianças. Pô, os caras eram muito maneiros. Só que eu queria ser músico, cara. Eu queria ser guitarrista. Eu estudava 8 horas por dia. Nos meus 15, 16, 17, 18 anos, era músico. Direto, direto músico. Músico no Brasil, cara. Se eu não for cantor de sertanejo universitário, usar uma camisa quadriculada, arrumar um amigo aqui pra tocar, eu não vou ganhar dinheiro com música. É muito difícil ganhar dinheiro com música. Então, vou até usar uma frase aqui do William Douglas. O que eu tive que fazer? Eu queria ser... Seguir a empresa do meu pai, né? Tocar a fazenda da minha mãe. Mas, infelizmente, meu pai não é empresário, né? Minha mãe tem fazenda. Então, eu tive que trabalhar. Tive que trabalhar. E o terceiro ponto crucial pra eu virar militar. Foi um amigo. É um amigo, muito amigo meu, de infância. Eu conheci ele com 11 anos. Tem foto dele no meu Instagram lá pra caramba. Porque ele virou meu irmão, cara. Esse cara, o padrasto dele, era sargento da marinha. E a gente ia muito pra casa desse, meu amigo. Porque lá era perto de um sítio que tinha cachoeira. Tinha uma área grande, que a gente jogava futebol. Então, muitos amigos nossos, amigos meus, amigos dele, Iam pra casa dele pra brincar, pra jogar futebol, pra jogar, nadar na piscina, na cachoeira. E o padrasto dele vinha com aquele papo chato. E aí, cara? O que você tá estudando? O que você vai fazer daqui? Quando você for, né? Daqui a pouco você faz 18 anos. E aí? O que você vai fazer? Vinha perturbar com aquela história, né? Caramba. Ninguém queria falar dessa porra, né? É. Era chato, né? E a gente, o cara ficava perturbando todo dia. Até o meu amigo mesmo, né? Que era enteado dele, não tava nem aí pra isso aí. Só que a gente viu, né? Que, pô, precisava trabalhar. E aí, esse meu amigo tentou, aprendi de marinheiro uma vez, tentou duas vezes, no ensino médio ainda, tentou três vezes. Acabou que não passou. Aí o meu padrasto, o padrasto dele, né? Ó, cara, se você não passou, você vai pra marinha, então, alistamento. Vai se alistar. É, serviço militar inicial, obrigatório, normal. Vai se alistar. Vai pra marinha. Ele é um ano mais velho que eu. Aí ele foi. Eu tinha 18 anos. Ele começou a falar pra mim, pô, é muito legal, cara. Muito bom. Militarismo. Pô, tô gostando muito. E isso aí, praticamente, foi o ponto-chave pra eu, pra eu também me alistar. Também fui pra marinha pelo alistamento. Antes da Escola de Aprendiz Marinha, que é um concurso, né, que o pessoal já sabe aí, eu entrei pelo alistamento. Fui lá, me alistei na junta militar, me apresentei lá no 57BI-MTZ, lá na Vila Militar, no REI. E na entrevista eu falei, quero ir pra marinha. E me mandaram pra marinha. Fui lá pro centro de instrução, a Milante Alexandrino, na Brasil ali, fazer a seleção. E acabei entrando na marinha, muito por causa desse meu amigo aí, que me pagava os bizus lá. Era maneiro, gostou muito. Era muito meu amigo, meu irmão. E aí, foi assim. E aí E aí E aí Obrigado.